Música 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 Olá, eu vou pedir licença a vocês, mas vou ter que tomar uma, vou ter que fazer um brinde Produção, vocês estão ficando espertos, hein? O que eu gosto? Que isso? Quem está tomando uma gelada, levanta pra cima! Vamos estar animados hoje mesmo, hein? Vamos mais perto da galera Vou perguntar de novo Quem está tomando uma gelada, levanta pra cima! Um brinde a essa festa maravilhosa, festa linda De coração, estamos muito felizes de estar chegando A gente que vem de fora, pensa que o Rio de Janeiro é só o Rio de Janeiro que fica lá virado pra praia Esquece que isso aqui é o povo mais brusco que tem no Brasil Parabéns! Estamos felizes demais de estar aqui hoje E pra vocês, ó, vai esse golão aqui, ó Bom demais! E a gente fica muito feliz de ver essa moçada nova Cantando com força, com emoção, com sentimento Os modão do passado A verdadeira música sertaneja Música que o Jato de Jato sempre defendeu, sempre vai defender com muito carinho Sempre lembrando das nossas raízes Assim como o Trio Paranadura Marcou bastante Vamos ficar mais uma do Trio, hein, Michel? Música que o Jato de 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 J O velho que rirou, que o dia que ele esteja. Nós somos eu, meninas, que hoje vem da procura de amor. Às vezes volta cansada, queira machucada, mas volta pra casa, batendo suas alhas com grande luz. Igual a ela, eu bato chorando, mas foi, 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 foi. Uma anturinha, uma anturinha, uma anturinha, não faz verão.